Vamos lá, mais um jogo, 5 minutos, Blitz, Lichas Online. Jogador iniciante tentando prender aqui, tentando desenvolver. Com a ajuda de vocês, talvez eu consiga reconhecer aonde é que eu cometi erros mais críticos e tentar não repeti-los. Ok, vamos ver. Jogar aqui logo para expulsar esse bispo. Ok, aqui está. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, até agora parece que está indo tudo bem. Parece que está tudo sob controle. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos tentar infiltrar aqui no lado do Rei. Ok. Bloqueei o meu bispo ali da Casa Branca em B7, mas acho que foi por um bom motivo. Ok. Ok, vamos jogar aqui. Cheque aqui. Cheque aqui. E agora, dou um cheque ali em cima. Vou só capturar aqui. Vou só capturar aqui. Ok. 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 Vamos ver o que que eu faço aqui. Eu vou fazer o meu chão. O meu chão é aqui. Ok, ok, parece que tá indo bem. Acho que tem uma peça a mais, acho que não, várias peças, perdi noção, acho que tá indo bem. Ok. Jogou bem, ela jogou bem, vamos trazer esse bispo pra aqui e atacar. Ok, vamos atacar aqui. Ok. Vamos ganhar aqui. Ok, vamos ver se conseguimos ver o checkmate aqui com o cavaleiro para h3. Vai ter que se desfazer aqui da rainha. Olha, ele abandonou o jogo. Pois ele abandonou o jogo, porque aqui não tem mais salvação pra ele. Aqui tem que render a rainha e acabou, acabou o jogo pra ele. Ok, vou reclamar aqui a vitória, sendo que tenho certeza que ele não irá retornar. Ok, dessa vez venci. Por favor, comentem nos comentários o que vocês acharam que eu poderia ter feito melhor, se tinha que ir um caminho mais rápido pra vitória, ou se houve aqui algum erro crasso da minha parte que nem eu nem o adversário deu conta. Obrigado pela ajuda de vocês. Se inscreva no canal.